Olá pessoal, estamos aqui no rosto de Amargosa, como vocês podem ver, onde vai ser o maior São João da Bahia. Já é o maior São João da Bahia. Estamos aqui com essas representatividades, que vai falar um pouquinho aqui. Inicialmente nós temos um grupo. Esse grupo tem duas atividades culturais, uma no carnaval e uma no São João. A do carnaval é maior, a do São João é mais restrita, porque é mais para amigos, família, e a do carnaval é mais aberta ao corpo. Como você vê, a gente precisa fazer uma indumentária. Os homens saem de Lampião, as mulheres saem de Maria Bonita. O nome do grupo é Bando Anunciador Acorda Maria Bonita. Por que Acorda Maria Bonita? Porque a gente anuncia o São João. O primeiro dia de São João é o dia que a gente sai. Quando foi que a gente teve essa ideia? Talvez você queira saber. Nós, em 2013, 2015, nós decidimos que a partir daquela atividade que a gente já tinha no carnaval, a gente precisaria fazer alguma coisa no São João. E a gente veio, na nossa memória afetiva, relembramos aquelas atividades que se faziam no bairro de Santa Rita, porque nós somos originários do bairro de Santa Rita. Quebra-pote, forró nas portas das pessoas, das ruas, dos vizinhos, né? Botava-se uma radiola, que hoje eu não sei mais o que é radiola, botava-se uma radiola nas portas das casas e patrocinava aquele forró naquela casa da comunidade. Na minha rua tinha um forró na casa do seu louro, que inclusive, ele veio a falecer esse ano. E aí a gente ia assistir o forró, o pessoal ia para dançar, algumas pessoas da rua levavam algum aperitivo para o próprio licor. E esse forró ia até um determinado tempo. Fora isso, no próprio dia de São João, depois que a gente sentia a fogueira, tinha uns grupos de amigos que passavam de casa em casa, bebiam licor, danzavam na casa do pessoal, levavam até o samponeiro, o labumbeiro, o trembeiro, para poder fazer o forró. E lá mesmo patrocinava ali rapidinho, o forró, fazia um forrózinho rápido e saía para outra casa. Então, de acordo com essas atividades do bairro de Santa Rita, nós decidimos também sair pelas ruas, como aquele pessoal antigo fazia, antes de ter a festa central no bosque, levando a alegria pelas ruas do bairro e da cidade. Então, a gente faz um itinerário no bairro de Santa Rita e nós oferecemos licor ao público, oferecemos o licor, onde a gente vai passando o pessoal na porta, a gente vai se vindo no licor. E a gente faz essa alegria de lá do bairro de Santa Rita e a gente encerra aqui no bosque. No primeiro dia de São João, que esse dia vai cair, no dia 23 de junho, nós vamos sair do bairro de Santa Rita às 5 horas da tarde em direção ao bosque. Vamos ficar concentrado lá no shopping, das 3 às 5 horas, lá vai ter uma atividadezinha para a gente, animar o pessoal do shopping. Depois desse horário, a gente fica com a alegria dançando, cantando, acompanhando com o som, até o dia que o bosque é notícia. Já vou aqui me convidar para estar lá. Ah, vai mesmo, para fazer. Ah, eu agradeço que esteja convidado. Eu vou gostar muito. E acredito que o pessoal de lá das 3 vagões também vai gostar de ver, né? Com certeza, com certeza. Porque minha mãe tem um canal também no YouTube. Já vi. Minha irmã também me apresentou. De ervas. Isso. Então, tem muita gente daqui, de fora. Então, a gente vai estar levando também no canal dela, para que as pessoas, tanto daqui como de fora, que possam estar vendo, né? Testigião, né? Para a cultura. A senhora é a ordenadora, a professora dela. A pessoa que me idealizou. Aí tem eu, grande parte da minha família, sobrinhos, netos, tem os amigos que também estão, e o pessoal da comunidade vai atrás também. Agora eu achei fantástica essa... Ah, deixa eu lhe explicar. Deixa eu lhe explicar. Aqui é uma canequia que a gente leva para tomar o licor. Tem o nome do bando, está vendo? Bando Anunciador Acorda Marinha Bonita. E a gente sempre leva os acertórios. As cabaças, as capangas para botar celular, dinheiro. Cada ano o bando tem um tipo de... Esse ano o tom é vermelho, laranja e amarelo. Que são tons de fogo. Vai perguntar por quê? Essa... Como você sabe, nos dois anos de pandemia, não se teve apresentação no tom do ano, né? Então, também nós não saímos. Esse ano é o sétimo ano de fundação do Banco. Aí você pode me perguntar, mas eu não ouvi falar... É porque realmente é uma coisa pequena que está crescendo. É como eu disse, é diferente das almas, porque as almas já criam demais. E o bando é uma coisa mais restrito. Tipo, eram os grupos que saíam de porta em troca dos amigos. Me quer lembrar aí, como a senhora falou, o banheiro está pequeno, mas o tato está seguindo, o tato do meu rai, o arraial que eu quero que era pequeno. E você vê, a pessoa fica esperando a pra ver isso. Pois é. Você vê até que a dinâmica de P.E.U. mudou. Primeiro a gente comprava camisa, né? Depois comprou a camisa, chapéu. E agora é uma coisa mais aberta, é mais... Ficou tão grande, né? Que eu acho que ele tem o incentivo do São João. E aí, eu acredito, né? E aí já sai agora a boca. Excelente. Temos aqui também a... Essa é a Maria bonita, hein? É, essa é a... Esse vestido aqui foi um dos primeiros anos. Você vê que ele mudou, né? Mudou. Era mais simples. A gente já vai fazendo uma coisa mais rebuscada, mais... Mais estilizada. Essa roupa aqui foi feita pelo estilista. Meus irmãos moram em Aracajú. Ele fez todas as roupas de todos e mandou pra cada homem. O que é o nome dele aí? João Araújo. Ele mora em Aracajú. Então, assim, a gente tem também a evolução do grupo. Pelas próprias... Pelo próprio figuramento, você já vê que o grupo evoluiu. E essa ideia aí da espirada, né? Que traz todo... É a questão do banco. É a questão do banco. Algumas pessoas não gostam. Mas é um acessório, porque a gente faz uma representatividade e uma figura que é culturalmente representada em várias quadrilhas no Nordeste, várias banderolas, temas de São João, que levam o chapéu do Lampião, né? E aí, essa é um argumentário do banco. Como a gente é banco, anunciador, acorda, Maria Bonita, e nosso figurino retrata o Lampião e Maria Bonita, a gente traz o Bacamarte também, com certeza. Com certeza. E a gente chama de... É o Bacamarte, né? É, o pessoal chama de Espingar. Ah, é o Bacamarte. É o Bacamarte, o Bacamarte é o Bacamarte. Tive a possibilidade de falar, quando trabalhei lá, do artesanato da palha, que é o único município, a única comunidade que trabalha com o artesanato raiz, que é o trançado da palha do Luturinho. É uma pena a gente não ter o incentivo para poder se plantar Luturinho lá, para poder incentivar isso. Fiz de tudo para as crianças que viram lá entender que isso é uma cultura, é uma riqueza. Sempre batia nisso, que a gente tinha que ter. É um carinho grande por aquela manifestação que trabalha. Porque é única minha margosa. E é que vou mandar um abraço para todos os meus ex-alunos, mães, pais, os idosos, as pessoas que compartilharam comigo a minha passagem lá. Eu gosto muito de pessoas que eu sou a dor. Sinto muito por já não ter mais alguns que eu conheci de aparteiro, né? Tipo Dona Maria e outras pessoas mais que chegaram a falecer. E é isso aí. A gente, de vez em quando, eu vejo alguns meninos já aqui trabalhando na cidade, em alguns rapazes feitos, casados. Fico muito feliz também. E fiquei feliz com o meu canal. Eu disse que beleza. Um incentivo, a jovem incentivando o idoso a colocar a prática que ela tem de mexer com as ervas, não é para poder ampliar isso para fora da comunidade. Porque a ideia é justamente isso. Porque hoje em dia, com as mídias digitais, então isso é algo que está registrado no canal e que vai ficar lá, para sempre. As pessoas não viram outras que vão nascer, mas é isso que está registrado. É a riqueza. Mais uma. Mas me agradece aqui. Fica à vontade aí, se quiser falar alguma coisa, a solução, a gente vai estar por aqui, se quiser voltar aqui. E eu desejo nesse São João é que a gente possa produzir o João tranquilo, longe do vírus, né? Todo mundo se cuidar, se puder alguém, nesse momento, ainda vim de máscara para a festa, né? Eu acho necessário. Beber alguma coisa, bota máscara. Eu acredito nisso. Porque aqui a gente está indo em lugar aberto e não tem muita gente, mas vai chegar o momento da festa que vai ter uma aglomeração grande, né? E a gente sabe que o vírus ainda não partiu. É bom que isso pede. Venho para a festa, mas venho para a avenida. Trago álcoolzinho, pego na mão de alguém, passo alto. É sempre bom se cuidar, né? Os japoneses, há muitos anos, usam máscara e eles continuam usando, correndo, espontânea montar. Não morreram muitas coisas que teve lá vírus e tudo. É porque tem isso, né? A gente sabe porque é facultativo. Quando é facultativo, a gente não... É, a gente larga. Só usa quando é obrigado. Só faz alguma coisa quando é obrigado. É. Mas assim, queria agradecer aqui a presença, né? Vamos para o Mário. Eu que agradeço a oportunidade e fiquei feliz em saber que vocês estão aqui para registrar o início do São Paulo. Não esqueça, dia 23, sai do shopping, vale 5 horas da tarde em direção ao Bóssia. Pronto. Gravou aí? Dia 23. Lincô de graça. É o que eu mais gosto. Obrigado. Tchau, bro. Tchau. Um abraço. Foi isso, pessoal. Vamos continuar aqui. É ready para mais outra coisa. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL